Para deixar o balcão assim, cheio de pães e doces, Marfisa teve de gerenciar o tempo, ficar atenta às receitas e manter a concentração diante dos olhares atentos do público e dos avaliadores. Uma experiência para testar as habilidades desta futura profissional. Estou adorando. É gostoso poder participar, é tudo. O que você fez até agora, na prova? Na prova é massa salgada, massa doce, pão semidoce e produto livre. A panificação foi uma das quatro modalidades da Olimpíada do Conhecimento, com a participação de alunos do Programa de Ações Inclusivas do SENAI. A inserção dos deficientes é feita por modos normais mesmo, como de qualquer outro aluno. Nós temos quatro modalidades de competição de PCDs, que são síndrome de Dow em panificação, mecânica de automóveis para cadeirantes, TI para cegos e surdos na costura. Nós recebemos os alunos através da aprendizagem industrial, qualificação profissional ou curso técnico. Os alunos que se destacam nesses cursos e nas áreas que nós temos para a Olimpíada, eles são convidados a fazer parte do quadro de treinis do SENAI para serem treinados para participar da competição.